Tá? 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 Tchau... Tchau... Panangaran, Boris, o... ...dato, o... ...dato, o... A CIDADE NO BRASIL สิ่งที่บริษุตรได้ นี่ภาษาที่สรุจับนะครับ ในโลกนี้ แล้วพันงานที่บริษุตรนี้มันได้มาโดยจิตที่บริษุตรเท่านั้น ความว่าจิตปริษุตร จึงไม่มีอะไรมาสกัดกันกันจิตที่ปริษุตร ไม่มีอะไรมาสกัดกันได้เลยได้หน่ะ Seja o mundo, o mundo e 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 o mundo. Não tem um problema de escutas que não há. É um problema que dizemos que é o 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 que é. o 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